Presente principalmente em churrascos, a linguiça de frango é um alimento considerado suculento e saboroso por muitas pessoas. Mas você sabe se a linguiça de frango engorda ou faz mal? É o que veremos no vídeo de hoje. Continue assistindo! A linguiça de frango pode ser feita à base de ingredientes como carne de frango, água, gordura suína, gordura de frango, proteína da soja, pimentas, sal, açúcar, alho, especiarias, reguladores de acidez, estabilizantes, realçadores de sabor, corantes, aromatizantes e conservantes, por exemplo. Quem curte saborear uma linguiça de frango de vez em quando, mas não deseja prejudicar a sua forma física, certamente gostaria de saber se a linguiça de frango engorda. Mais importante do que saber as calorias da linguiça de frango, vamos primeiro saber mais da questão do sódio. Ainda que o corpo humano necessite do sódio para o controle da pressão arterial e do volume do sangue e para o funcionamento adequado dos músculos, a ingestão de uma quantidade elevada do nutriente não é nada boa para o organismo. Um dos problemas que o excesso de sódio pode provocar é a retenção de líquidos, condição que provoca o inchaço no corpo, o que dá uma aparência de aumento de volume ao corpo. Mas o que a linguiça de frango tem a ver com isso, é que o alimento pode fornecer quantidades expressivas de sódio ao organismo, o que piora mais se for consumido de maneira excessiva. Por exemplo, uma unidade da linguiça de frango da marca Perdigão apresenta 904 miligramas de sódio, enquanto uma unidade da linguiça de frango da marca Sadia carrega 900 miligramas de sódio. Ou seja, mais um motivo para comer apenas porções pequenas de linguiça de frango de vez em quando, sem cometer excessos. Também é importante escolher as versões do alimento que possuam os menores teores de calorias e sódio. Uma linguiça de frango da marca Seara tem aproximadamente 112 calorias. Já uma linguiça da marca Perdigão tem 91 calorias. Uma linguiça de frango da marca Sadia tem 114 calorias. Como é difícil alguém comer apenas uma linguiça, principalmente se ela estiver cortada no churrasco, por exemplo, é preciso manter o controle, pois como vimos, a linguiça, mesmo sendo de frango, tem uma quantidade elevada de calorias. Se você está querendo emagrecer, é bom evitar comer linguiça, mesmo que seja de frango. Gostou de saber quantas calorias tem uma linguiça de frango? Deixe um comentário e não esqueça o like no vídeo. Compartilhe com seus amigos.